E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, só que mais ou menos, mais ou menos. Olha aí, chuva meu amigo, muita chuva aqui nessa cidade. Jack, vamos comer? O que que cê acha daqui, Jack? Me tá escorregando aí, cachorro? Eu odeio chuva. Ah lá, pronto, o cachorro vai comer a cama, já arrebentou com a cama, agora vai comer. Pelo menos ele faz alguma coisa nessa chuva, né? Ele se diverte. Agora eu fico numa situação complicada, tá ligado? Por quê? Porque quando chove, acaba, tipo, atrapalhando num monte de coisa. Que pena. Meu canal é um canal de motovlog, né? Eu trago vários vlogs aqui pro canal do meu dia a dia, mas o principal aqui é motovlog. E moto com chuva não dá certo. Agora, o que que a gente precisa fazer? Precisa ir comer, né? Precisa ir comer, cês sabem o jeito que é gordo. É foda, gordo? Quer ficar comendo? Mas precisa ir comer, pô. Comendo, 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 comendo. Comer é bom, né, galera? E detalhe, né? Cês percebeu, né? Que eu troquei de camiseta, né? Eu tirei um pouco a camiseta do canal. Mas não seja por isso. Eu queria avisar pra você aí, ó, que não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda. Vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Mano, tá muito fácil comprar no site. Tá chegando super rápido. E a qualidade do negócio é muito top. A minha camiseta, que eu vendo lá no site, a qualidade é melhor do que essa. E eu tenho essa camiseta aqui, já tem uns dois anos. Ou seja, a camiseta do canal, mano, é top. Ó, entrando no site, cê já vai ver ali, ó, a camiseta aqui, ó. A camiseta tá aqui, aqui nesse carinha. E a blusa também. E lembrando que tem na versão vermelha e na versão dourada. Cês podem ver que aqui tá a vermelha e aqui tá a dourada. Então, tem dois modelos de camiseta e dois modelos de blusa. Eu vi que algumas pessoas já comentaram, falando que comprou e não chegou, que demorou, isso e aquilo. Galera, toda compra, você recebe um código de rastreio quando a compra é aprovada. Ou seja, quando o pagamento é realizado. E com esse código de rastreio, você consegue saber aonde tá o seu pedido. Tem lugares do Brasil que demoram um pouco mais. É normal demorar um pouco mais pra determinados lugares do Brasil. Por exemplo, assim, eu moro aqui em Londrina, no Paraná. E uma camiseta pra chegar, por exemplo, no Rio Grande do Norte, pra chegar em Manaus, pra chegar no Norte do país, demora um pouco mais do que se fosse pra chegar, por exemplo, ali em Santa Catarina. Santa Catarina é vizinha do meu estado. Então, acaba chegando um pouco mais rápido do que se fosse lá pro Norte. Mas a camiseta chega, pode comprar com confiança. Porque, mano, é sério, eu não preciso passar a perna em ninguém com um negócio de camiseta, né? Me poupe, né, gente? Quem comenta isso aí, acha de certo que essas motos vêm aqui com dinheiro de camiseta. A camiseta, a blusa do canal, é uma forma de eu estar mais perto de vocês, tá ligado? Eu sei que muita gente gosta de mim, gosta do canal. Então, por isso, a gente tem a camiseta e a blusa pros fãs. Então, você aí, ó, que é louco da cabeça, que tá de boa. A camiseta e a blusa do canal é pra você, meu amigo. Não é pra quem fica falando um monte de coisinha aí sem ter certeza não, beleza? O jeito vai ser sair de BM, né? Porque, mano, showbendo desse jeito, vamos ter que sair de BM e com a capota aberta. Olha isso, mano, que tempo lazarento. Por quê, meu Deus? Por quê? Agora, eu preciso comer, porque eu tô com fome, muita fome. Eu comi um lanche ontem à noite, tá ligado? Eu tô esquecendo de jantar ultimamente, você acredita? E chega certa hora da noite, eu lembro, nossa, eu tô com fome. Ah, esqueci de jantar. Quando eu fazia dieta, pelo menos a comida tava sempre no jeito aqui dentro de casa. E sem dieta, acaba virando essa baderna. Você tem que comer fora, você tem que pedir comida. E quando você pede comida, não é coisa saudável, porque geralmente o que entrega é lanche, pizza e os negócios. Eu também não curto muito, tipo assim, pedir comida, sabe? Comida, arroz, feijão, assim, não sei. Parece que não é a mesma coisa que minha mãe fazendo. Comida do cachorro tá aqui. Ele não tá querendo comer. Eu não sei o que eu faço com esse cachorro. Eu andei dando essas paradinhas aqui pra ele, tá ligado? Isso aqui é uma carninha. E, mano, ele tá viciado nisso. Ele não quer mais comer comida. Ele quer ficar comendo essas porcaria. Mas se pode, o Jack tá muito folgado. Jack, vem comer, Jack. Ó a comida. Comida. Ai, quem chegou. Vamos comer aqui, ó, Jack. Vem cá. Ó a comida tá aqui, ó. Ele não quer comer, mãe. Ele não quer comer. Agora, tira um negocinho desse aqui pra ele, pra você ver, ó. Olha aqui. Ajeita que o bichão já fica. Ó, ó. Não, sua comida é aqui. É ali sua comida. Meu Deus do céu. Então, ó, você fica aí com sua comida. Eu vou comer fora, tá ligado? Vou comer fora porque eu não tenho o que fazer, né, Jack? E quando eu voltar, eu quero aquilo ali vazio, hein? Aquilo ali vazio. Você tá pegando minha mão? Toca aqui. Dá a mão. Vem ver o Jack, né, galera? Eu ensinei uma coisa nova pra ele. Se liga. Vem aqui. Deita. 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 Por quê? É o cachorro deita. É muito lindo, ó. É muito fofura. Por que uma pessoa sabe? Deus do céu. Enquanto nós vai comer, já vamos dando aquele rolê de carro, tá ligado? Eu tô tirando uma pira com esse carro, galera. Sério, tô tirando uma pira muito grande. Tô muito feliz em ter comprado esse carro aqui. É alta diversão, tá ligado? Negócio conversível e tal. Tração traseira, chama atenção. E aí, louco da cabeça? Os loucos da cabeça por aí, ó. Ó, meu Deus do céu, rapaziada. É a chamada que o negócio dá? Vai vendo, tio. Vai vendo, mano. Babyzone é zica, papai. O bagulho é zica, tio. Você é louco. Mano, você dá uma chamada, velho. Que, mano, ela pega e responde na hora, tá ligado? É muito louco, mano. O bagulho de tração traseira é outro nível. Se liga, ó. Ó. Vixe, Maria. Meu Deus. Para aí, para aí, para aí. Aqui, ó. Senão vai acabar dando merda. Aí já viu, né? Vai dar merda, tá ligado? Vai dar merda. Não, só mais uma puxadinha, tá ligado? Só mais uma. Só mais uma. O problema é que ele joga a frente, tem hora, tá ligado? Tem que pegar as manhãs para ele não jogar a frente. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Tem que tomar cuidado para não jogar a frente. Ó. Ó. Vai sair, hein? Sai bonita a traseira, hein, velho. Você é louco. Vai dar uma puxadinha aqui, ó. Tem hora que não vai, tá ligado? Tem que pegar as moral. Tipo, o carro tá original, tá com o escape original, tá tudo original. Então, acaba não dando muito certo, sabe? Tem hora de fazer as paradinhas. Mas, né, tenta, tá ligado? Viu, ó. Assim funcionou, ó. Ladies and gentlemen. Drift de BMW. Você é louco, cachoeiro. Ó. Muita piga. Mano. Dá umas jogadas muito cabulosas, tá ligado? Muito louco. Ó, mais um. Mano. Meio que dá medo, sabe? Dá medo de, tipo, perder o controle do carro, mano. Uma parada assim, velho. Mas é muito gostoso fazer isso, mano. É muito da hora fazer isso sem mancar. É muito louco fazer isso. Acalma, tá ligado? Sei lá se acalma. Dá um nervosinho também, né, mano. Tipo assim. Fazer aquelas puxadinhas vai dando um nervosinho, sabe? Mas aqui é da hora, é. Deixa eu ver, ó. Fica vendo, ó. Aí aqui já não foi, tá ligado? Na subida, parece que é mais difícil, tá ligado? Tem que pegar os dom. Tem que pegar as moral, tá ligado? Se não pegar as moral, o cara não acerta os drive-tits. Ih, aqui tem um monte de carro aqui do outro lado da rua. Aqui já não vai dar pra chamar. Já não vai dar. Tem que ser num lugar, tipo assim, que não tá passando nenhum carro, sabe? Tipo, eu vou aqui assim, ó. Eu pego e jogo assim, ó. Eu vou pegar, vou parar o carro e vou acelerar. Melhor. Ô, louco. Louco. Mano, que tesão, velho. Que louco, velho. Que louco. Vamos fazer mais um. Já chamo naquela reduzida, bebê. Que o bagulho é louco. Ai, meu Deus. Tem um monte de mato aqui, os negócios. Ó, eita, pega. Ó, na mesma subidinha que não errou. Vamos ver se vai agora. Ó, eita, pega. Mano, que louco. Que bagulho é da hora, tio. Que negócio é da hora. Vou dar a maior puxadinha aqui, ó. Que também nessa tatuáliazinha aqui foi da hora, tá ligado? Vamos só ver se vai dar certo. Vamos ver se vai funcionar, tá ligado? Tomara que funcione. Tá vindo no carro ali e não posso acelerar com o carro vindo, né? Vamos cuidar também pra ver se não vem nem uma viatura aí. Deixa um gosto. Ó. Opa. Drift. Tá longe de drift isso aqui, mano. Isso aqui tá mais pra bagunça, tá ligado? Drift. Drift os cara manja, tá ligado? Os cara joga traseiro pro carro, barulho, faz board out, tá ligado? Nossa favelação aqui de ficar acelerando o negócio. Mais uma, mais uma, mais uma. Ó, mandei uma primeirinha aqui, ó. Ó. Vixe! Tô ficando bom. Tô ficando bom, rapaziada. Ó, mais uma. Ó. Tá, pega. Nossa. Maluco. Tá ficando bom. Tá ficando bom. A última, mano. A última. Ai, meu Deus. Na decidinha aqui, ó. Ah, tem um carro ali. Não dá, não dá. Tem que chamar onde não tem carro, tá ligado? Se tiver carro, mano, já atrapalha o rolê inteiro, sabe? Dá mais uma aqui, ó. Aqui foi antes que eu errei, galera. Mas agora acerto. Ó. Vixe, tô melhorando, hein? Tô ficando bom. Tô ficando bom, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos comer. Quem sabe na volta aí eu não dou mais uma treinadinha com vocês, beleza? Bravo. Bom, voltei aqui pra casa, sabe? E no meio do caminho eu fui brincar, igual eu tava brincando, mostrando pra vocês. E acabei não gravando, tá ligado? Só que aconteceu uma coisa, porque eu fiquei muito chateado. Eu peguei, joguei o carro numa curva, tá ligado? A traseira dele foi, igual vocês estavam vendo. Só que a frente acabou indo um pouco, tá ligado? Ih, eu bati o carro no meio e filma. Eu joguei uma água aqui pra ver se saía, tá ligado? Mas a única coisa que deu pra descobrir foi que eu consegui fazer isso daqui, ó. Com a roda do carro. Acabei com a roda do carro. E até o paralama ali do negócio ali, eu consegui estragar. Olha a situação da roda. Sério, mano, eu fico pé da vida quando acontecem essas coisas. Eu tenho hora que eu sou muito desastrado. Olha essa outra roda aqui, ó. Não tem um arranhão, tá ligado? Não tem um arranhão. Já a outra roda, eu consegui acabar com ela, tá ligado? O negócio ali, com certeza, deve ter desalinhado o carro. Porque parece que o carro tava puxando um pouco pra esquerda. E, além de tudo, ainda ralou o para-choque, ralou a roda. Resumo do vídeo, prejuízo. Prejuízo. Ali também, ó. Parece que deu uma pegadinha no para-choque. Não, mas por quê, papai? Esse sou eu no meu habitat natural, tá ligado? Pelo que vocês me conhecem, né? Meio desastrado mesmo, estraga as coisas. Ô, desastre. Mas, pelo menos, não aconteceu nada de pior. O carro não estragou tanto, tá ligado? Foi só a roda e o para-choque. E desalinhou também, né? Pelo jeito, mas nada mais do que a gente não possa dar um jeito, né? Essa brincadeira aí teve um preço. Isso que dá. Vai ficar brincando com o carro, ó. Dá nisso, faz merda. Mas, enfim, eu quero que vocês comentem aqui abaixo a opinião de vocês. Vocês acham que eu tô mandando bem nos cavalosos? Eu acho que eu tô melhorando, hein, mano? Tô conseguindo já melhorar o carro. Mas, melhorando daquele jeito também, né? Enfiando o carro no meio fio. Prejuízo, hein? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês comentem abaixo a opinião de vocês. Eu quero que vocês me ajudem em atingir uma meta aqui de 50 mil likes. Vamos arrebentar o dedo no like. Vamos dar voadora no like, beleza, galera? E lembrando aí, ó. Pra quem ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui. Porque quando a gente chegar a 9 milhões de inscritos, a gente vai lançar uma moto nova aqui no canal. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, uia. Fui. Tchau, tchau.